Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Queria dizer que eu e a Edna Martins estivemos lá no Posto de Saúde do Iolanda Opsi, com o secretário de Saúde, Wilson Chediek. Junto com os funcionários moradores do bairro, reivindicamos um médico clínico geral, o qual já foi providenciado. Já está sendo feita uma pequena ampliação, já tem outro recurso chegando para completar a reforma e ampliação daquele Posto de Saúde. Quero dizer aos moradores do Iolanda Opsi, Paineiras, Palmeiras, Jardim Araraquara, Santa Júlia, demais bairros ao redor, que esse vereador e a vereadora Edna Martins estão monitorando a reforma, os pedidos dos funcionários daquele posto. Está tudo caminhando bem, o secretário tem acompanhado, tem sido prestativo com a gente. E se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente está monitorando e estamos cobrando ele. Sobre o PTU, quero aqui parabenizar as famílias, as 22 mil famílias, do cadastro único que serão beneficiadas com taxa zero, com desconto de 25%. Foi falado já hoje pelo prefeito que vai ser automático desconto de preços pessoal para essas famílias, vai ser feito um decreto, isso fica mais fácil e fica concluído que o prefeito está cumprindo o que ele propôs para a gente. E nada mais a declarar, muito obrigado a todos, uma boa noite.